Música No clima de Brasileirão estamos no palco que vai definir o representante do Santos para a edição de 2017 do Campeonato Brasileiro de Futebol Online. E eu estou do lado aqui do Gui Fera e do Djalma Lenda e no palco, que não é qualquer palco não, dá uma olhada nessa arena, é minha primeira vez numa arena, já estou boba, uma grande arena preparada para essa grande competição. Hoje, ao lado aqui do representante de 2016, Gui, o que você espera para essa competição? Você vai enfrentar o Djalma, que você já enfrentou na final do ano passado, né? Ah, eu espero que assim como ano passado, nesse ano vai ser um grande confronto, decidido nos detalhes e estou bastante confiante. E vamos ver daqui a pouco quem vai se sagrar o campeão e representar o Santos. E eu tenho certeza que independente do vencedor, o Santos vai ser bem representado. Bom, Djalma, e para você? Você passou por uma seletiva super concorrida para chegar até aqui novamente para a final. Como é que você está se sentindo? Ah, estou me sentindo confiante, né? Eu passei na seletiva muito difícil com 5 mil competidores online, acabei ganhando a segunda etapa, agora estou aqui para tentar ganhar do campeão mundial. Primeiramente, parabéns, Gui, novamente sendo representante do Santos no I Brasileirão na segunda edição do torneio. Qual o sentimento? Muito obrigado. Estou muito feliz em poder representar novamente o clube do meu coração, clube que eu sempre torci. É muito gratificante para mim conquistar esse título. Agora é treinar firme, me empenhar muito, trabalhar o psicológico também, que tem grande influência e continuar sempre com os pés no chão. E o Santos está muito bem representado, cara. Hoje o Gui Ferreira é o melhor jogador que a gente tem no Brasil, sem soma de dúvida. E é isso, boa sorte para ele. O Santos está muito bem representado. Bom, e agora, no I Brasileirão, o que você espera? Jogo duro, rumo ao bicampeonato? É, rumo ao bicampeonato, mas não tem moleza. Os melhores 20 jogadores de cada clube da Série A do Brasileiro. Acho que vai ser um grande evento. Tem tudo para ser o melhor campeonato do Brasil e da América. Então tá, vamos lá. Te espero no I Brasileirão, então. Obrigado.